Olá galerinha do YouTube vocês estão vendo que eu e a Duda chegamos também no Toca Life World nossas histórias então pessoal eu sou o papai da Duda e também tô no Toca Life agora eu tô trabalhando no correio eu faço entregue recebo as cartas a Duda tem a missão de cuidar da irmã Dora dela e ficar na casa da tia Ângela ajudando a tia e a tia cuida dela e das bebê então galerinha que tá chegando agora no Toca Life não se esqueça de se inscrever porque a nossa cidade agora é muito grande agora tem a pista de gelo tem a floresta e tem muitas coisas e agora que eu tô trabalhando vamos ter muito dinheiro pra gente viajar e pode acontecer de tudo nessa viagem galerinha então não se esqueça de se inscrever deixar seu like e até a próxima